Na mesa, Karine Martins utiliza os ingredientes Ninho, brigadeiro cremoso, gourmet, kitkat, morango e a montagem do ovo é rápida Em minutos, já está tudo pronto Em seguida, basta colocar um laço para agregar valor ao produto Os ovos de Páscoa estão sendo feitos por Karine Martins para ajudar o filho Vinícius Gabriel, de 3 anos Que tem catarata congênita e precisa continuar o tratamento na capital Fortaleza do Ceará Karine encara tudo isso como uma missão Eu vendia bombom e trufa no centro, antes de ter o Vinícius Aí eu parei quando ele nasceu porque eu precisava ir para Fortaleza para os tratamentos Só que aí os gastos foram aumentando e eu não tinha condição E eu não podia ver meu filho cegando E aí eu falei, eu vou ter que trabalhar de alguma forma E aí eu voltei para o centro de novo com ele pequenininho Para vender os doces e aí para levar ele para Fortaleza Porque se eu descansasse de alguma maneira, ficar sentada no sofá Ele não ia fazer o tratamento, eu precisava me virar como mãe E aí foi que eu comecei a fazer bolo no pote, de gourmet, trufa e vender no centro Até domingo de Páscoa, 4 de abril, você pode adquirir os ovos de Páscoa com Karine Martins Na doceria Delícias da Cacá na Avenida Benjamin Constant, na Nova Caxias Onde tudo que for comercializado será direcionado para o tratamento, hospedagem, passagem e alimentação das pessoas que acompanham Vinícius Gabriel Que vai passar por uma cirurgia em junho deste ano Vai ser mais ou menos dia 3, a médica voltou, ela disse que ia me ligar para ter um exato, uma data certa Por conta também da pandemia, mas ele opera agora em junho E ele tem que operar porque ele já perdeu 30% do olho esquerdo Na doceria, além dos ovos de Páscoa, tem ainda torta de limão, torta de maracujá, bombom aberto de morango Uva tortinha de brownie com morango, dentre outras opções São várias formas de ajudar e consumir os produtos que são de ótima qualidade Além disso, você vai colaborar com a vida do pequeno Vinícius Você pode ainda fazer os pedidos pelo WhatsApp 982-47-5982 Pode fazer a retirada aqui na doceria da Delícia da Cacá E também no nosso Instagram, que você pode estar lá chamando a gente A gente também trabalha com delivery e a gente está à disposição